. 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 E KS, rato, né? Isso, isso, eu e o Henrique de janela, se for B2 mais volta, se for B1 vai segurar o B2, demorou? É isso. Confia, confia. Isso aqui é pistil de Major mano, tô passando pra todo mundo aí, ó. Meio tá clear. KAPA! Ah, tem dois, volta, tem quatro aí. Que isso aí, ó. Que que isso aí? É tática, mano? É, passei a vergonha. Mano, eu vou... Ah, não, passou a vergonha na conta dos amigos, que eu vou mal. Não, os caras estavam esperando. Não, alguém tá sem delay aí, ó. Alguém tá sem delay aí. Nada meio? B1. Flechou, Smokou base. I'm coming. Flech, behind you. Não entrou ainda. I'm coming. Nada meio, nada meio, nada meio, família, tô indo pra CT, viu? Tá. Tapetei um. Ixi, mano, é Major, véi. Fudeu. Tapetei tá pulando. Caverna é minha. Caverna um. Tapetei entrando. Caverna e tapete. Matei um. Ai, mas... Tetris, Tetris, Tetris. Tomou o gae. Tetris. Tô pirando Tetris. Tetris meado, Tetris meado. Tomou dois tag. Costa da liga, Costa da liga. De forte. Outro. Em cima daria. Outro. Nossa, vai Gui. Nunca, não, cara. Ata, um. Vai ter calibrado. Ai, a KKKKK. Caral, só pra mim não. Ae, ta vendo, Lucas falou, mano, anunciou, tucy é louco. O cara me deu uma AWP, já. Esquece, mano. Melhor Team Team. Dá um cover em aqui, Jacareza, você coletou. Lógico. Atrasado, cara. Bang em 1x. Tem uma flash art. Não tem nada aqui, non. Tá ligado? Foi mal o jacaré, foi mal. Tem caverna aqui, tem um meio, tem um meio, tem um meio, cuidado, tá cheatado, tá cheatado, tá cheatado, mas vocês aí smoke, mais dois cavernas entram. Peguei um meio, pegamento. Quer outro, Cacerato? Isso aí? Fogo, fogo, fogo. Direita é minha, KS. O cara tá cheatado, velho. Tá cheatado, todo mundo cheatado. O que ainda não tinha? Tava smokeado, o cara matou na smoke. É, mano, a minha smoke eu acho que pode ter. O KS tá multado aí pra mó cota já, viu? Eu acho que o KS tá multado tem mó cota. Cota, mano, aí, na moral, velho. Eu tô mal no cu, velho. Do nada multou o bagulho aqui, velho. Mano, eu vou ficar na... Tem caverna. Nada bem, nada bem, família. Nada bem, nada bem. Vai que o caverna é pra mim, então vai dar tapete. Troca comigo, então, troca comigo. Eu tô de 19. Calma aí, então. Tá bom. Não, não, caverna é meu, caverna é meu. Ô, que é aqui do Fenix? Mentira. Caverna. Don't believe, don't believe. Cadê? É mesmo? É nada. É nada. É nada, tio. Tá rápido, como eu tinha dito. É, em cima, voltando rato, voltando rato. É tudo A e um rato, é tudo A e um rato. Demorou, demorou. Pode ficar de boa. Cuidado, KS. Os caras podem voltar. Tem um B, tem um B comigo. Liga é minha. Calera é o... Chegando, KS. Ai meu, ai meu. Vai ser B, vai ser B o meu. Mano, o cara caiu já, viu? Posso TR, tu posso TR. O cara caiu já, viu, família. Tá modi esse pá, modi esse pá. O caravá, o caravá. Tá perto. Cima da B e o embaixo, então. O caravá de cima. Nada modi, nada modi. E cima? É em cima, mercado, mercado. Nossa. Ai, mano. Nossa. Esse cara tá... Vai, foca, foca nele, foca. Calma aí. Tem sim bug aí. Tô na faca, relaxa. Não, não tem nada. Não, relaxa. Mora o T, só fica escondido aí. Não, ele vai receber o que é dele. Ele vai receber o que é dele. Não, ele vai tomar de volta. Só espalte aí pra nós ver que não passar a faca. Relaxa, mano. Esse mapa tem muito jogo pra acontecer ainda. Não, ele tá louco de passar a faca. Ele tá doido. Ele tá de coach, velho. Tá doido. Não, muito doido. Quem que é ele? Z, Raul, velho. Mercado Clear. Ah, não, mano. Ele vazou, velho. C4, rapada. Mano, pode desconfiar. Tá, tá em cima aí a C4. Isso é bem. Forgot. Meu Deus, tá com ele. Isso aqui é no frag, mano. Olha aí. Não, tá contratado aí, guerrizão. Pode contratar. Tá contratado. Que isso. Não, que isso. Vai ter volta. Vai ter volta. Não, será que os caras passam a mercada e matam a planta na faca aí? Pode descrever o que eu tô te falando aí na pedra. Vou cobrar esse cara. O TV caverna. Daqui a pouco eu faço aí. O tapete é meu, Henrique. Não dá da B, viu, família. Ok, tapete. Na guia B, é isso mesmo. Ai, caralho. Caralho, carroça. Tapete. Caverna pode ser. Caverna é muito suave. Caverna, caverna. Vou deixar nele. Matei ele. Taca, taca, taca. Fechei quase 10. Não é ele não. Não é esse não. Mas vai tomar para ficar ligeiro a prender. Mano, o cara porta a ligação, hein, rapaziada. Ô, caverna. Tô mirando jungle aqui. Caralho pra CT também, velho. Mano, eu tenho uma cara viga. Tá fechado avançado já. Caverna. Caverna. É uma nele, é uma nele, hein. Então toma. É faca, eu vou cobrar ele na faca. Muito mirado lá na caverna. Ô, fica. Fica dois níveis de faca. Dois níveis de faca, vai. Eu tô bem aqui de faca. Relaxa. Ah, ele já abriu já, já abriu já. É faca, mano. É faca, deixa ele vir. Deixa ele vir, que é faca. Vou meitar, vou meitar pra você, relaxa. Tá aí, parada ainda? Tá, tá. Tem que ir no tetras aqui. É. Não dá, não tem como. Não dá, não tem como. É sua, moleque. É sua, guerrizão. Vou B com KS, vou L. Nada mesmo. Você acha que eu vou B? Você é louco. Nada mesmo. Unhinei. Um vez meio, saiu aí. Tap sides. Tapes, tapes, tapes. Sai e o microfonso. Verix, saúde o FELIX. Esquece. O simplesmente brigaram em seis-queira, né? Um balconien cênt interior, tá ligado? David significa uma distra Curtis perigada. Já. De já, de já. Pode ser B2, gente. Tem um cara de Aqui, pode ser B2. Nada A, nada A. Não tá a экспiração. Os cara com rotacionar pra A. O Redstone MARK nasceu. Duvido, duvido. Pode ir do Mercado? Pode, pode. Pode, pode. Deve estar Mercado já. Tem em cima da B2, Mercado e um meio. Retro B, mano. Retro B e Mercado. Pô, você tá jogando no meio. Tá beitando uma pirata. Ué. Nossa, o jogo acabou já, tio. Eita aí? Eita aí? Mano, tá difícil. Os caras estão ditando demais com o meu pixel aqui, mano. Tá difícil. É lagado ainda. Os caras estão deitando e rolando. Eu vou pra A também. Não, pode ir. Ninguém vem ver não. Tô na liga aqui. Sem liga. Nada B. Tem liga? Tô marcando liga só. Tem dois mil. Dois mil. Cadeira. Toma. Toma esse trefezinho. Cadeira ainda. Toma esse trefezinho. Esquece. Tá na cadeira. Até esse de Peter, velho. Dá bolada aí. Ixi, mano. Aí não dá, mano. É o contrato dele mó errado, viu? Tô falando, velho. Usar foda é que eu acredito. Não confia. O smoke do Lucas do Lucas. Que porraão. Não, mas sabe o que é? O cara tá marotando, tá vendo? Eu tô matando pra você. É, na moral que eu tô fazendo um B, mano. Não sei o segundo aqui. O tapete tá jogando sempre, hein? O tapete jogando. Espera aí que eu peguei um B. Vai aí, Gui. Vai aí. Pode passar a liga? Eu vou pegar um B aqui. Liguei a minha, liguei a minha. Paula swap aí, ó. Aí, tá vendo? Não dou bem com mais, não. Tá. Ô, daquilo dá um pau nesse cara do meio. Esse cara tá abrindo assim, mano. Não tá, mas... Tem massagem, pô. Cala logo você, ué. Ai, ai, ai. Cavernão. Cavernão. Pior. Chegando. Cala em esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Paguei, paguei. Vários meio, mano. Vários A, quer dizer. Vem esse cara aí, Arthurito. Tentar, tentar. É que A. Não entrou ainda. Nada em cima. Nada em cima. Nada em cima. Nada em cima. Caralho, velho. Vai sair o meio também, mas a gente vai ter ligação com esse. Guerri, tem bug em cima de você, viu, mano. Ah, eu morri, mano. Zé dos cavernos e palácios. Bug em pra você, Guerri. Já boa, hein. Toma. Tô fudido aqui, mano. Relaxa, vai tomar aqui, ó. Ó, girou. E a upcate. Ah, não é meio. O que é isso aqui? Não, 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 não. Isso aqui não. Tem um erro aqui. Vou pegar a esquerda, ar. Cabecinha ainda. Cabecinha ainda. Cabecinha já morreu. Cabecinha já morreu. Tetris. Aperta aqui no fogo. Feita o sanduíche. Tadinho o cara, velho. Jungle e aí com você. Jungle aí com você. Mais você, KS. Quer outra? Tô bom tiro, tô bom tiro. Quer outra? Show coach! Respeita, caralho! Hoje em ter... Ah, pode vir, pode vir. Meu coach, dá meu coach, gente. Meu coach! Nossa, calma aí. Tô de igual, pede bom. Meu coach, cadê? Tá no ar aí. Tá no ar. Ta com 10, é um só caverna, mano. Toma! 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 Bague a caverna, bague a caverna. Bague a caverna, vai. Bague a caverna, baguei. C4 é nossa! Não, já passei. Não, to cravado do diabo ali. Eu to cravado do diabo. Se ele aparecer, ele vai tomar. Fica nele. Fica nele. Olha o Lukinha na maldade. Tô vendo, hein, Lukinha? Fica vendo que eu vou pular nele. Meio. Esboca, esboca. Vou dar um tiro aqui só para ele ficar com medo. Vou beitar. Vou beitar. Vou beitar antes. Pelo amor de Deus, o blogueirinho, o blogueirinho. Sai da minha stream, blogueirinho. O blogueirinho, esquece. Cuidado da caverna aí. Pega na faca, cara, por favor. Vou ficar palacinho em cima. Vou ficar palacinho em cima aqui. Dá uma beitadinha e pega na faca. É blogueirinho esse aí. Esse é blogueirinho. Tô em cima do palácio aqui, viu? A base é minha aqui. Nossa, olha o blogueirinho, mano. Olha o blogueirinho. Olha o blogueirinho. Caralho, que susto, tio. Vou pegar uma arma aqui, a coach. É palhacinho, é palhacinho ele. Ai, mano. Tô não, pô. Cê é louco. Tô de back rápido pro Zé Jada aí, ó. Flach e meio. Flach e meio também, Flach e meio também. Tô em sério, vou tomar. Tapete é meu. Pode ficar de boa, tapete é meu. Tapete é meu. Não, caverna é meu. Tapete é meu. Vou colocar tapete. Vou colocar tapete e eu jogo caverna. Boca, liga pra mim. Que que é esse? Tapete de AWP, tapete de AWP. Tapete é meu, tapete é meu. Carcerado! Tapete de AWP. Vou olhar de ángulo pra você aí, Art. Tapete de AWP. Tapete é no meio. Ele vai gerar caverna, esse quadro aqui. Mandar uma caverna. Ele gosta de ir na mira no tapete. Tá mutado, desgraça. Tapete é meu. Tapete é meu. Tapete é meu. Tá mutando do nada aqui, mano. Não peguei de nada, velho. Algo está maar shields. Ah, o cara está no meio aí, nuestras? O cara não vem前ww. Olha, os caras ta AWP em Mountain. uyorum, ahn. Entrou caverna. Tomou Reed asking. Tapete é meu. Esquina. Esquina. Esquina 1. Esquina 1. Eu vou matar. Ah, marca a caverna. Ai, mano, os caras de seus contêmios. E caverna é meu. Olha lá, tá... Tá acabado de alto caverna. Tapete um, tapete um, tapete um. Tapete um 10 e um caverna um 10. Mira tapete, mira tapete. Tapete um 10. Outro, outro, outro. Eu acho que tem outro, eu acho que tem outro. Um mira de USP. Nossa, acho que foi o lag, acho que foi o lag do cara, mano. Eu vi dois caras, juro pra vocês. Colocando a grenade. Já correu. O Guerri, tá vendo o corpo do jacaré em baixo da areia aí? Olha pra trás, Guerri. Ah, mas ele tá guardando de novo aí, cara. Ah, na moral tio. Ah, não tá guardando aí, ó. Vê se o corpo do jacaré tá bugado aí também. Pro round aí, na moral. Você tá reclamando, seu time tá fazendo 5 round. Vou lá pro B2. Tô respalto aqui, vou subir, hein. Fazer uma flash pra meia aí ou KF? Vou abrir meia aqui. Tá aqui, desaposta, não foi eu. Peguei, prima. Toma! Não, é meia aqui. V2 clear, V2 clear. Tem dois meia. Vem. Toma. Mano, nada com a roca. Liga, liga, liga. Embaixo, embaixo da liga. Lindo. Passando. Nossa, o B1, né não, Art? Eu tô errado. Que isso. Cê é louco. Liga abriu o Vant ali, ó. Chamou o Vant. Rato, rato rápido. Ah não. É meu amigo. É B2, é B2. É, geralmente é esse aí. Que é outro! É só que é outro aqui, velho. Abrei o serviço que é outro. É B2 isso aí. É não, é não, prima. Não, é não. Não pode ser com o jacaré. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Dá pé, dá pé, dá pé. Dá pé, dá pé, dá pé. Walk. Mata na faca. Ô louco. Palácio. Boquei palácio. Cuidado caverna, cuidado caverna. Sai de fora. Correndo igual o outro. Vai jacaré, tá tipo fingindo retake, tá ligado? Se eu não passar, mano, é bala nele. Vem. O cara não tem nem vergonha na cara, mano. Ó, marca caverna aqui. O palácio é meu aqui, ó. É astralizado. Deixa ele sair do palácio que ele vai tomar pra cá. Vou deixar. Você viu? O cara, mano, o sniper mesmo. É, o M&M tá mais da hora aqui. Os caras tá snipando aqui. É, mano. Os caras, mano. Os caras, mano. Os caras tá, mano, snipando. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Tem uns meio? Como que é? Pega uns meio. Aí, vou olhar o tapete pra você. Marcando o tapete. B? Tem B? Tem um B. Tem um B. Tem um Rato aí, Spar. Rato, Spar. Ah, pega ele. Tem um B. O cara foi baitado. É, pra ele aprender. Vai na caverna, vai na caverna. Vou ter tapete de novo. Tem tapete de cima, tá no... Tem tapete de cima. Tem tapete de cima. Tem tapete de cima. Smokei pra você, KS. Smokei um 1-0-8 pra você. Vai pegar um B. Tô, toma. Tem um B. Tem um B. Areia ninja tripla. Olha tudo, tio. Espere, espere. Eu faço um aí. Areia. Em cima, em cima. Em cima, em cima, em cima. Tapete, tapete. Tapete, tapete. Banco, banco, banco. Fazer esquerda. Cabecinha, cabecinha. Cabecinha pra mim. Liga aqui. Toma aqui, tá ligado. Tá ligado aqui. Tá ligado aqui, ó. Ó, ó. Ele correu pra carroça, mano. Sério mesmo? Ah, mano. Olha ele. Parece que ele é Dilba. Fudido. Atirando pela anelha, atirando pela anelha. É, cobre os vagabundo. Dilba. Dilba. Você é ruim. Você é ruim. Você é ruim. Você é ruim. Tá brincando com ele. Tá brincando com ele. Tá brincando com ele. Mas vou smocar. Botou top e meio. Banco fez a B1. Perfeitinha. Agora é assim. Nossa. Nossa. Fogo, fogo. Fogo e areia. Peguei fogo. Comecinha, peguei. Nossa, tio. Que entrada. Uma bala, uma bala, hein. Uma bala é que é outra. Django. Faca, é faca. Faca, é faca. Faca, é flecha. Ah, ele correu. Ele correu. Mercado. Mercado. Baguei Mercado. Baguei Mercado. Não, tô dentro da B. Não, tô dentro da B. As costas, não? Gente, ele tá as costas de nós. Acima, acima, aqui em cima comigo. Deixa ele pular, deixa ele pular. Pega ele. Tá tudo bem? Alô, Lucas. Fake e plant. Fake e plant. Fake e plant. Rato, rato. É smoke dele. Rato, rato. Rato, rato. Na escada, na escada do rato. Eu vou tirar o pé dele. Eu tirei meu. Fala. Eu vou tirar o pé dele. Eu vou tirar o pé dele. Tem um reload. Tem um reload. Eu vou tirar o pé. Aaaaah... Ai, Lucas. Ai, não dá, tio. Não, não, não. Foi mal, eu tirei meu. Eu vou tirar o Django. Rapaziada, quem que é pular a cabecinha e pega o cara de Zeus, sabe? No Django, eu já comprei a Zeus. Vai ter pro bomb. Não, eu smokei meio do bomb. Eu esmoquei meio do bomb, eu esmoquei meio do bomb Tapete, palaça, palaça avançada Ó, esmoquei perfeitinha, tá ligado? Toma Tô saindo Banca a cabecinha, come a cabecinha Banca a cabecinha Vai tá louco Nossa, é Zeus É Zeus Peguei um Incende, incende a gente Ai, corre! Ai, corre! Ai, meu deus Ai, venceu Ai Arte, tem molotov Faltou uma molotov de incendio, mano Eu tô só eagle Eu tô só eagle Eu tô só eagle Eu vou dizer eu, mano Tem que pegar o cara que tá frente da caverna Ah, os cara é muito pro vídeo Pera Tá porra Nossa, veio um antirrux aqui Ó, esmoquei ca... Peguei jungle Tovei cabecinha Eu vou bugar Ok, pula esmoque Pula esmoque no cabecinha Pula esmoque no cabecinha Peguei outra Peguei outra Peguei outra Nossa Tá bem, jorge? Tem um cara em cima e tá feito 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 Fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo Vixe Nossa Tem que cobrar, tem que cobrar Tem que cobrar Dois flash, eu vou esmocar a mana Eu faço a primeira vez é belada Eu faço a primeira vez é belada A minha eu garanto Vou até esmocar a sombra pra vocês aqui ó Daqui ó, esmoquei Mano, eu vou esmocar um B2 Que Deus nos abençoe Esmoquei sombra Esmoquei sombra Só vai, só vai, esmoquei sombra Vou pegar duas pra vocês Alguém apaga pro pai Vou pôr na tua vida B2 rolando Pai já tá queimando Nossa, tá queimando Banguei Apaguei um Apaguei um Apaguei um Eu apaguei um Eder Eder de mercado Eder de mercado Eder de mercado Mercado de saúde Vamo, 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 vamo Tá, mano, a gente vai Aeeeee Aeeeee Atira mãe filha Eu vou bangando também lá junto com você Todo mundo fica de costa hein Fica de lado, cara Pra você não tomar flecha Não tô de igual Não, já vou de lado daqui Já vou de lado daqui ó Eu também vou Eu também vou Comprei as bang do horário Já vou de lado daqui, primo ó Eu também vou de lado ó Tá vendo? Vou bangar primeiro aqui, tabelado ó Vai Eu apaguei uma Peguei lá pro mercado Nossa, bangou mesmo Um L avançado L avançado Vamo? Vamo, vamo, vamo Banguei, vamo Nossa, ele é pra mim Nossa, o mirado Mercado Nossa, eu tenho você Eu vou fazer uma smokezinha aqui E sai meio na mira Se Deus abençoar Vai dar tudo certo Demorou, pera, pera, pera Vamo fazer esse aqui normal Vamo fazer esse aqui normal em você Esse aqui normal, esse aqui normal É, e os caras jogam meio Bora Tá bom Vamo fazer, vamo fazer Vamo fazer Vamo que cabecinha Vai ser avançado Vai ser avançado Vai ser avançado Vamo pagar, vamo pagar Vamo pagar Vamo pagar Deu clear B já Tem 4 A Art, eu vou smokear Vou smoke a cabecinha aí Smoke a cabecinha aí Smoke a cabecinha aí Vixe, já foi Não, eu smoke a cabecinha pra nós Já smokei jungle já, mano Não, porque não vai sair meio Espera Liga, tomo uma balada de AWP Vamo pagar um 10 Liga com 10 Liga com 10 Tô voltando meio Tô voltando meio Que isso, Jacaré? Esmocaram pra lá Isso aqui, mano Vamos meio Vamos meio Vamos meio Que cabecinha aí Matei meio Liga com 10 Liga com 10 Liga com 10 WP meio Vamo embora Me ajuda Tô smokeado, primo Tô smokeado, primo Calma aí Peguei meio, Lucas Ah, solo Matou com 10 Chega o AWP aí Olha aí Cada um faz uma jogada boa Pra matar Eu vou na B Eu vou na B lá Eu vou na passagem de alguém, no moral Como é que a gente vai jogar sem meio 4 Eu vou na passagem É rush B? Que passagem Atrasado Não, já fiquei aqui a B aqui, ó Na grana chocou Espera aí Vem, Lucas É louco, Luque Tá comendo esses caras, tio Mais um rato Cara L up, L up, L up Tadinho, mano Um B e um L up Tem... Cola B, cola B A solo L Monto foi do L, né? É, ele tá do L L, L, L L é meu, L é meu B, B, B 2A 2B Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Da passagem Da passagem, ali? É, lá do banco Tá, demorou Aqui, ó Vou mostrar o mate Smocou o que? Smocou já, né? Guerri, quer pular palácio? Guerri Não Joga o seu Jovelo Lucas, banca pra mim pular, então Daqui a pouco É, daqui a pouco que você banca Ai, meu Deus Vou matar o jacaré, velho Olha o que você quiser Espera aí, espera aí Você, segue aí Você joga depois Pode apagar, pode apagar Pode apagar Baguei Morreu Cass morreu Cuidado aí, velho É entre A, mano Tô bacetei, velho Vou dar uma volta Matar um bobo Bacetei minha Isso Vou pegar a cabecinha Prontei pra baixo Peguei o Liga Boa Bacetei, bacetei Fiz a minha parte aí Segui Vamos lá Mocke passagem Mocke passagem Segura duas bungs pra B aqui pra mim Alguém Mockei a mesma do C Vou colocar a K Art Passagem, você aí Vou colocar a janela Segura duas B aqui Calma aí, que eu vou bagar pro C Art Oxe familiar Ó, banguei arco com o copo, vamos descontar, banguei Pode ter rato, pode ter rato, vem com o copo, hein, ó Rapaziada, banga duas aqui, B pra mim Eu banga, calma aí Rato clear Banga, banga, banga Banguei uma Banguei outra, ó Pode ir, pode ir Banguei outra Peguei L Peguei L Banguei outra Tá fã, tá fã Tá fã É nóis Toma, filha da puta Aqui ó, popzinho aqui ó Up no meio Dá pra L rápido Vou da pele, vou esmocar, vou esmocar aí Vou da pele Mercado, basta cê ter um Vem, cê quer trocar? Então cê vem Vem, toma Ah, virou o pé, mano Na pele da esmokei Toma Tá L aí, ó Que isso, mano Mano, é ezequiar a explosão palácio, mano Ah, eu vou esmocar a passagem Não, 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 eu já esmokei É com os caras, é com os caras Esmokei cabecinha aqui, ó Paguei cabecinha, duas guerreiras Pera a nossa caverna Paguei tudo Não avançou Default, default, guerrei Default, default Nossa Esmocar a passagem então Mocca a cabecinha, rápido Vou esmocar rápido Você quer esmocar onde, Kai? Esmocar passagem pra mim pra jogar Esmocar, vai esmocar Esmocar rápido Ah, mas aí Vixe Quer bang pra sair do tapete? Vou querer, vou querer Eu bago, eu bago Não, não tem, não tem Eu bago, eu bago Baga, bago, pode pagar Pode pagar, pode pagar Paguei a curta Paguei a curta Fogo, peguei Muito certo Vai, 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 vai Caverna, 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 caverna Pula, cola a caverna Pôr linha aqui ó, pra pegar a inf, ó. Tá lá, cadeira, 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 igual um new boss. Vai vir pra esquerda aqui então. Cadeira, cadeira, ele pra esquerda, ele pra esquerda. É, velho. Daí a gente quase pra você aí, KS. Cheira. Tá ele na cadeira empurrado, ele tá fora de fora. É ele ou não, Art? Very good. Milhados, milhados. Pode entrar, ele falou. É, pode entrar. Vou abrir a B pra vocês. Perfeitinha, perfeitinha. Guerri. Já foi a primeira. Já foi a segunda. Vou, 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 vou. Tá, demorou. Perto, perto. Oh, vale pra você. Vou pagar curta, peguei curta. Peguei curta duas. Peguei duas curtas. Ó, um tem um L, acho. Vou também jungle. Já na areia. Deixa eu abrir, deixa eu abrir. Palácio morreu. Boa. Incendio, 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 incendio. Boa. Muito demais, meus amores. Eu amo vocês. Mano, joga sério. Se der, faque. Não. Tá, vai jogar ele. Tá, vai jogar ele. Vamos ganhar do citado, velho. Vou abrir ligação. Então... L, tá no L lá, ó. Toma aqui, ó. Ó, vem. Atira-se. Tá L, só L. Tá L, tá L, tá L aqui, ó. Joga sério. Joga sério, joga sério. Peguei aqui, ó. Joga sério. Pega na fase. Aí, ó. Aí, ó. Olha só. Olha os caras, Arch. Ó, um banga duas por cima da caverna aqui. Esboquei passagem. Eu bango, eu bango. Vou fazer um fake na B. Bango. Boa. Vou apagar, vou apagar. Eu vou com você, Arch. Cola, cola pra mim. Nossa. Esmoca a cabecinha. Eu? Esmoca a passagem. Relaxa. Ixi, se você... Nossa. Eu banguei tudo errado. Calma aí. Jacaré, banga pra nós. Temos três. Deixa ele na frente aqui. Deixa eu fazer o entra. Vai apagar. Paguei uma. Dois e meio. Paguei duas. Paguei duas. Areia, areia, areia comigo. Piquei areia. Piquei areia. Piquei areia. Cabecinha ameada, cabecinha ameada. Toma um caí. Sim, liga só. Boa CT. Boa CT. Ele, 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 ele. Ele, peguei. Tá bom. Relaxa. Tá bom. Tá bom. Boa CT ainda. Ele, monta pra ele. Vou ter que sair. Não, já saiu, saiu, saiu. Tem que pegar C4. Ele se apagou. Ele se apagou. Paguei uma base. Base é minha, viu? Tá aberto aí, primo. Base, base. Pegue base. Para aqui, para aqui. Boa. Tô falando. Ó, mesma fita. Do nada na janela. Confia, confia. Quem que vai bangar pra nós aqui? Ó. Eu bango, eu bango. Eu faço o que? Ah, entendi. Nossa, dá licença aqui. Eles vai me dar tapete agora. Isso. Vai, eu vou bangar pra vocês. Vamos pegar... Vai, vai. Ok, eu vou bangar, Henrique. Faguei aqui pra cá lá. Boa, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A caverna, Lucas. Está vendo esse boco caverna? De pouco matei ele. Falando em caverna. A caverna. A caverna na caverna. Não há um boco. A caverna na caverna. Chegou? costas 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 tetris tetris você tem bangart toma seu ruim pera ai ta desligado o monitor bloquei tap meio um pouco atrasadinho aqui mano eu vou na mira nossa tio cheguei aqui rizão blocar o b nada ele desmoco o que? eu quei aleatório ai mano eu te vi irmão é birinha é birinha é birinha coloque a caverna 10 de life é fora rapaziada ta aqui comigo calma aqui é faca você não mata a faca vai trolando boa galera eu sou capitão de pum você é muito capitão Kai se eu não tivesse lagaria vai 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 vamos pegar a faca vamos tomar a caverna e pagar meio tem que usar o pulver que logo vai ser doido ropa a caverna ropa a caverna só saiu dois meio dois meio ae então tome essa pele aqui vamos veja rápido mas já era é isso família tem caverna tem caverna na linha só mano toca a bola calaço 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 ixi cara que liga não não liga ai vai mano ih rapaz ele barotou muito rato 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 b é é isso é poucas ideias não adianta ter lá entendeu mano tipo assim chitar tá ligado pode chamar um recurso tá ligado que ele tá ligado que ele é ele é o nome dele do google para ver se houve alguém vamos ver